1996, para as mais de 500 concessionárias da rede Chevrolet e GMC, foi o ano da eficiência e da modernidade. Vocês, concessionários, foram admirados, invejados mesmo pelos revendedores de todas as outras marcas. E por muitas razões. Os mais importantes lançamentos do Brasil aconteceram nos nossos showrooms. Em março, tivemos o novíssimo Vectra. Em abril, o Corsa chegou com a motorização PowerTech MPFI. Em julho, chegou a Blazer, com motor 4.3 V6. E em julho, também tivemos o lançamento de uma nova e importante marca, GMC, Caminhões GMC. Em setembro, lançamos a S10 com cabine estendida e motor 4.3 V6. Em outubro, foi a vez da S10 cabine dupla. Quando participamos do 19º Salão do Automóvel, mostramos toda a nossa linha. E o público viu logo a diferença. O Datafolha fez uma pesquisa e tivemos uma grande alegria. Chevrolet foi eleita a melhor marca pelos consumidores com 55% da preferência. E o nosso Vectra também foi considerado o melhor. O carro preferido do salão por 24% do público. E não paramos por aí. Milhares de leitores de todo o Brasil, da revista Carro, enviaram cartas votando nos seus veículos e marcas preferidos. Das 12 categorias, Chevrolet ganhou 4 e as mais expressivas. Vectra, o melhor carro médio grande. Blazer, o melhor Sport Utility. S10, a melhor picape. Chevrolet, a marca mais querida. Por todo o nosso planejamento estratégico, um trabalho de estreita colaboração entre a Chevrolet e a sua rede, lançando produtos totalmente de acordo com o desejo do público dos vários segmentos, recebemos um importante diploma Marketing Best. E por fim, a Consagração Máxima, o prêmio mais cobiçado da imprensa brasileira. Jornalistas especializados na indústria automobilística de todo o Brasil nos elegeram os melhores em duas categorias. Ganhamos picape do ano com a S10. E para encerrarmos este ano de tanto trabalho e dedicação, acabamos de ganhar mais uma vez também o título Carro do Ano com o Vectra, o carro mais moderno do país. Fazer parte da rede Chevrolet, portanto, é estar com a melhor marca. A marca mais premiada, mais realizadora, mais desejada. E é ter o melhor negócio também. Uma concessionária Chevrolet é considerada como o mais promissor empreendimento do mercado. Pesquisa da Autodata, realizada entre concessionários de todas as marcas, mostrou que no setor de distribuição de veículos, a marca que oferece mais vantagens e perspectivas em primeiríssimo lugar é Chevrolet, com 45,2%. Por isso, é a rede que apresenta a menor troca de controle acionário. E porque a GM também acredita na sua rede, na solidez da nossa relação de parceria, a melhor do mercado e acredita no Brasil, é que vai continuar investindo muito no nosso futuro. A General Motors vai investir ainda mais na indústria automobilística brasileira para liderar no Mercosul. Será 1 bilhão e 250 milhões de dólares. Vamos construir, a partir do ano que vem, três novas fábricas. Preparem-se com todo otimismo. Depois de todas as nossas conquistas este ano, que culminaram com o Vectra, o carro do ano e a Chevrolet Penta Campeã, vamos entrar em 97 com toda a garra. Porque não há no Brasil marca como a nossa. Vamos aproveitar todas as oportunidades. Nós, da Rede Chevrolet, não esperamos, nós fazemos. Feliz Ano Novo, andando na frente. A liberdade é andar assim, sentindo o vento no rosto, a emoção anda junto de mim, mostrando o meu caminho. Esse é o caminho que eu faço, Chevrolet. Esse é o caminho da emoção. Esta é a minha direção, Chevrolet.